Esse é o Traquitana, hoje tratando sobre cineastas brasileiros no exterior. Você acabou de assistir ao curta Como Ser Inglês. Eu estou aqui com o André Bechelani, o diretor desse filme. Seja bem-vindo ao Traquitana, André. Obrigado. André, como é que surgiu a ideia de fazer esse curta? Bom, eu fui para Londres, eu fui viver em Londres, em 96, e já com essa ideia de fazer um documentário sobre os imigrantes brasileiros lá, porque eu já conhecia Londres e eu pensava já naquele assunto. Eu levei uma câmera emprestada, uma câmera 16mm, que não funcionava, chegou lá, não consegui consertá-la, não valia a pena. Aí eu fui a Porto Belo Road e comprei uma câmera 16mm, bolex, para poder fazer esse filme. Tive que comprar o DAT também, o aparelho DAT, para fazer. Tudo eu comprei lá e trabalhava lá, em subempregos também e tal. Para poder financiar o filme. Foi um financiamento todo seu? Todo meu, todo meu. Eu trabalhei para pagar. Eu paguei com o dinheiro que eu levei e ainda com o que eu trabalhei lá para ganhar. Isso te dá uma liberdade maior? É, liberdade total. Não tive que ceder a ninguém. O meu material rendeu muito mais do que num processo industrial, porque eu fazia num outro esquema, num esquema muito mais íntimo, muito mais... sem aquele impacto das grandes produções. Quem são as pessoas que aparecem no seu filme? As pessoas que aparecem no filme, elas são as pessoas com as quais eu acho que todo imigrante consegue ter contato em Londres. Que são outros imigrantes brasileiros ou outras pessoas marginalizadas pela sociedade inglesa, como os negros, por exemplo, do sul de Londres. E essa é a área que também é retratada no filme. As características do povo inglês que você retrata no seu filme, você acha que são mais visíveis para quem é estrangeiro? Não, eles têm uma grande consciência disso. E a principal crítica que é feita à sociedade inglesa e ao inglês é feita por ingleses no filme, eu acredito. Então, é uma visão que é muito... Isso é muito discutido lá, até porque hoje Londres já tem uma população muito miscigenada. Isso já é um fato com o qual eles convivem há muito tempo. André, quais são as maiores diferenças entre filmar na Inglaterra e filmar no Brasil? Esse filme dá uma boa visão a esse respeito, porque metade dele foi feita na Inglaterra e a fase final, da finalização mesmo, digo, foi feita no Brasil. Eu posso dizer que a parte inglesa andou numa velocidade incrível. A parte brasileira já foi muito cara e mais demorada. Então, assim, na Inglaterra existe um instituto, que é o Instituto Lux, que ele apoia o cineasta independente com toda uma estrutura para te receber e te oferecer. Fazer o trabalho com preços mais baratos, mas pagando pela coisa com facilidades. No Brasil não existe isso. Você tem que negociar isso com os laboratórios e com as empresas e o monopólio é muito grande. Então, os preços são muito altos e eles exigem de nós, independente, pagamentos à vista. Falando rasgado e direto, é isso aí. Bom, André, agradeço a sua participação aqui no Tractana. Eu que agradeço. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL